O Conselho-Ministro aprova o decreto-lei da Unidade de Missão Combate a Respadac. O Conselho-Ministro aprova o decreto-lei da Unidade de Missão Combate a Respadac. O Conselho-Ministro aprova o decreto-lei da Unidade de Missão Combate a Respadac e a Supervisão. O Conselho-Ministro aprova o decreto-lei da Unidade de Missão Combate a Respadac e a Supervisão. Entre o Departamento Governamental Oioin, no órgão de administração pública Sira, a execução de responsabilidade relacionada com a segurança nutricional na Unidade de Missão Combate a Respadac e a Unidade de Missão Combate a Respadac, Bem-vindo a Semenes de Amém.